Cuidado com quem você está seguindo, cuidado com quem você elegeu como referência, como fonte de inspiração para as suas decisões, as suas escolhas, cuidado. É a exortação que hoje o Senhor nos faz por meio da palavra. Você já se deu conta de quantas pessoas infelizes ensinando o caminho da felicidade a outras? Pessoas frustradas ensinando o caminho da realização? Pessoas envolvidas em relacionamentos nocivos ensinando a outros a se relacionarem? Não soa estranho? E o Senhor diz na sua palavra, pode um cego guiar outro cego? Acaso não cairão os dois, ambos numa cova? É como estar no meio de uma mata, de uma selva e começar a abrir um caminho, sendo que ele nunca percorreu esse caminho antes. Ele não sabe aonde esse caminho dará. E iludido, enganado, arrasta uma multidão consigo. Enganado, engana outros. Por isso o Senhor diz, cuidado. E esse alerta serve para cada um de nós porque também exercemos influência sobre aqueles que estão à nossa volta. De algum modo somos referência também para aqueles que estão próximos a nós. E o Senhor diz, antes de sermos instrumentos de cura, de libertação, é preciso deixar que o Senhor nos cure. É preciso permitir que o Senhor tire a trava dos nossos olhos para que possamos então tirar o cisco do olho do nosso irmão. Hoje, essa palavra vem nos trazer essa libertação, este ensinamento. Nós conhecemos alguém que já percorreu o caminho antes. Ele ensinou o caminho, ele percorreu o caminho, ele fez aquela rota. E ele provou que é um caminho de vitória. É o caminho da cruz. É o caminho vitorioso. É um caminho difícil, apertado, estreito, íngreme, mas é um caminho seguro. Do contrário, temos caminhos paralelos, outras propostas de caminhos. Largos, né? Cômodos, fáceis, né? Decida, mas cujo fim, cujo final é a ruína. Todo o caminho que se afasta deste caminho, da palavra, dos mandamentos de Deus. São caminhos, não são caminhos que nos trazem a realização, a felicidade. Quanto mais esses caminhos se afastam da verdade do Evangelho, mais confusos, mais escuros, mais enganadores. É Satanás ludibriando, confundindo, enganando. É Satanás se movendo, agindo. Por isso, peçamos a graça de permanecer no caminho estreito. O caminho da renúncia, um caminho de cruz, mas um caminho vitorioso. E aí eu sei que eu estou investindo, eu estou investindo em algo que me traz a vitória. Porque quando a tempestade bate, os ventos sopram. As casas erigidas neste caminho seguro, elas permanecem. Mas do contrário, as casas, os projetos, os relacionamentos construídos sobre essa areia movediça irão perecer. Por isso hoje é dia de escolher, escolher, escolher construir a casa sobre a rocha. Percorrer esse caminho seguro que alguém já percorreu antes. Provou a sua eficácia, provou que é um caminho certo. Por isso o Senhor hoje nos exorte e diz, cuidado. Porque o cego não pode guiar o cego. Cairão ambos numa cova. Considera hoje essa exortação, esta palavra do Senhor. Tem muita força e com toda a sua luz vem para iluminar as nossas decisões. Quantas pessoas que diariamente nos procuram. Gente, casamentos arruinados por causa de ideologias. Por causa de ideias perniciosas. Que foram implantadas, sementes venenosas plantadas ali na mente daqueles cônjuges. E desgraçaram o casamento, uma família inteira, um sonho tão feliz. Homens, mulheres feridos. Por que enganados? E aí acabam fracassando em todos os seus projetos. A ruína daquela casa, como diz a palavra, foi total. Por isso hoje pede essa força, essa graça ao Senhor. De aproximar as suas decisões. As suas construções. Os seus projetos. Os seus relacionamentos. O máximo possível desta palavra de Deus. Os mandamentos de Deus. E aí você terá a certeza de estar investindo. Naquilo que é eterno. Investindo no para sempre. Tenho certeza. Medo, pânico, ansiedade. Não terão lugar no seu coração. Por quê? Porque eu tenho a garantia. A segurança. De alguém que já percorreu esse caminho antes. E depois dele, milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas. É um caminho seguro. O caminho do Evangelho. A palavra de Deus. Tudo que sai deste raio de ação. Tudo que se desassemelha. É um caminho inválido. É um caminho frutífero. É um caminho de ruína. Acredite nisso porque a palavra nos diz. Eu partilho com você algo pessoal, mas eu não abro um livro, eu não leio um livro, eu não vejo um filme se eu não souber exatamente a procedência do seu autor, aquilo em que ele acredita, aquilo que ele vive. Porque se se afasta da palavra de Deus, e a palavra de Deus é luz, então eu sei que aquilo que me está sendo apresentado é a escuridão. E nós somos filhos da luz, quem age na escuridão, na surdina, as sombras, é o inimigo e nós não temos parte com ele. Acolha esta palavra hoje. Vamos proclamar esta palavra que o Senhor nos traga luz. Porque há poder na palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6, versículos do 39 ao 45. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e, claro, já deixar o seu like. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu um cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa exortação serve para cada um de nós também, que de algum modo inspiramos aqueles que convivem conosco, somos referência para aqueles que estão perto de nós. E para que sejamos instrumentos de cura, de libertação, de transformação na vida destas pessoas, precisamos primeiro deixar Deus nos tocar, nos curar, nos libertar. Deus precisa primeiro realizar uma obra em mim, para que então através de mim, realiza a obra na vida de tantas pessoas. A trave, a primeira trave a ser retirada é a que está no meu olho, para que eu possa então ajudar ao meu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Quantas vezes nós dissemos isso ao longo desse mês de fevereiro? Se você não veio de uma família saudável, permita que Deus te cure, para que uma família saudável venha de você. É isso. Antes de nos arrogarmos essa posição de mestre, de ensinar outros o caminho da salvação, conheçamos o caminho. Façamos então hoje essa experiência. Empenhemos hoje, empenhemos-nos por percorrer este caminho. O caminho daqueles que desejam uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, que desejam a realização em Deus, que desejam prosperar em todo o tempo, como diz o Salmo I, a árvore que está plantada à beira da torrente e que sempre dá seus frutos a seu tempo e tudo o que ele faz vai prosperar, porque ele encontrou o seu prazer na lei de Deus. Permita que essa partilha, que essa meditação entre no seu coração. Por meio dela, Deus quer te instruir, como conduzir a sua família, como investir nos seus projetos, como investir o seu tempo, como tomar as melhores decisões, seguindo esta palavra, tu não errarás. Este é o caminho para aqueles que desejam acertar, para aqueles que desejam valer a pena, cada minuto da sua existência. Não percamos tempo nos caminhos paralelos, porque existe um caminho certo, um caminho seguro, o caminho que o Senhor nos apresenta. Temos um encontro marcado no retiro de carnaval, já estamos vivendo esse tempo forte, domingo, a partir das 14h30, segunda e terça, às 19h, com convidados especiais, o missionário Cosme, o José Lido, o TDD, irmão Luiz Maria, irmã Emanuel Maria, pregando para você, a nossa Madre Kelly, com um show belíssimo, venha viver esse retiro de carnaval. Compartilhe essa palavra. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Música 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 Música